Foi lançado no último mês em Paraguaçu Paulista o aplicativo da Associação Comercial que contém uma série de benefícios e serviços disponíveis para a população paraguaçuense. E quem vai falar um pouquinho para a gente é a Lilian, ela que é analista administrativa aqui na Associação. Lilian, fala para a gente quais são os benefícios da pessoa baixar o aplicativo da Associação Comercial. Oi, então, baixando o aplicativo vocês encontram vários benefícios, temos vagas de empregos, clube de vantagens que são as promoções que a gente vai estar lançando futuramente no aplicativo, temos também guia comercial, guia turístico para quem está procurando divertimento na cidade ou procurando lugar onde comer, várias coisas. E é muito difícil para baixar esse aplicativo? Não, não. Você consegue baixar tanto na Play Store, né, para Android, quanto no iOS para iPhone. É bem simples, não tem dificuldade, não. Lilian, tem algum custo para a pessoa ter esse aplicativo aí no celular? O aplicativo, ele é totalmente gratuito, tá? Pode ser baixado por qualquer pessoa, basta ter um celular de acesso que consiga baixar aplicativos normalmente, não tem custo nenhum. E se alguma empresa quiser colocar o nome dela, a marca dela nesse aplicativo, como é que funciona? Nós já temos, né, o nosso quadro de associados cadastrados no aplicativo, se eles quiserem estar entrando para estar verificando, tem a sua empresa cadastrada, já tem imagens de logo, informações da empresa, como contato, e-mail, tá? E se alguma empresa que não se encontra no aplicativo quiser, está aderindo, quiser, está fazendo parte, né, do nosso guia comercial, é só estar entrando em contato com a gente. Agora, uma das coisas mais bacanas do aplicativo é a divulgação de vagas de emprego, né, como você disse. Essa tem sido uma das grandes procuras aí desse aplicativo? Sim. Inclusive, o que a gente sempre recebe aqui, né, são pessoas interessadas em vagas de emprego, que sempre nos procuram. A gente tem vagas de emprego toda semana, a gente está publicando vagas de emprego, tá? Isso está sendo um quadro bem ativo no nosso aplicativo. E se a pessoa quiser divulgar aí a vaga da sua empresa, ela também tem essa possibilidade? Sim, é só estar entrando em contato com a gente, passando as informações da vaga, tudo certinho, que nós estaremos publicando. Aí chega uma notificação no celular de todo mundo que tem o aplicativo baixado já. Agora, Lilian, esse aplicativo é importante também para quem não é de Paraguaçu, para quem mora em outras cidades, mas quer conhecer, saber um pouquinho mais a respeito de Paraguaçu Paulista, né? Isso, exatamente. Não só pelo guia turístico que nós temos disponível lá, né, tem também a história de pontos turísticos da cidade, que fala sobre os pontos que nós temos, a história. É bem interessante para quem estiver chegando na cidade também, estiver procurando informações. Nosso aplicativo é bem completo. Bom, quem ainda não tem, então, o aplicativo da Associação Comercial, é só baixar no celular, fica convidado já, né? Isso, exatamente. Todos convidados para baixar o nosso aplicativo e desfrutar aí desse meio que nós temos. Obrigado.